Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Lê Soares do canal Curso Mega Ray. E no vídeo de hoje estarei esclarecendo para vocês se usar a técnica de entrelaçamento vai causar morfos nos seus cabelos. Sei que muitas de vocês têm essa dúvida, principalmente para as pessoas que nunca utilizaram a técnica de entrelaçamento. Então, se você tem essa curiosidade e quer saber mais, é só continuar assistindo esse vídeo. Já te peço que clique no gostei para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. E se já chegou agora no canal, já se inscreve e aciona o sininho para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum conteúdo quando eu postar aqui no canal. Deixarei no box de informações o link do nosso curso Mega Ray para você que quer aprender Mega Ray sem ao menos precisar sair de casa. Nosso curso Mega Ray foi desenvolvido para você poder acessar de onde preferir, celular, computador ou tablet, precisando apenas estar conectado à internet. Nosso curso tem direito a certificado, um ano inteiro de acesso e ainda um ótimo suporte dado por mim no nosso grupo VIP no WhatsApp, onde diariamente estou presente, conversando, tirando as dúvidas das minhas alunas. E se você tem interesse em fazer parte dessa família Mega Ray, é só clicar no link aqui que eu deixarei no box de informações. Então, amores, muitas de vocês acham que o entrelaçamento vai causar mofo nos cabelos. O que eu posso dizer a vocês é que essa afirmação pode sim estar correta, porém existem casos e casos e não podemos generalizar. Como eu sempre digo a vocês, todo cuidado é pouco. Realmente, quando se usa qualquer técnica de Mega Ray, que seja ou tranças em geral, seja o que for, realmente tem que ter um cuidado redobrado. Muitas pessoas utilizam o entrelaçamento e simplesmente não tem aquele cuidado que deveria ter com os cabelos. Deixa de qualquer jeito, não lava no tempo que tem que lavar. Quando lava, lava à noite. Faz uma lavagem correta, né? Tem muitas pessoas que realmente tem preguiça, né? Preguiça de dedicar aquele tempo na hora de fazer uma boa lavagem. Faz uma lavagem bem rápida, bem simples e simplesmente deixa o cabelo totalmente sujo ainda. E o pior de tudo é não deixar o cabelo secar totalmente. Sei que vocês devem estar cansadas de saber, né? Que realmente é preciso lavar o cabelo e deixar secar por completo. Mas muitas pessoas são leigas, principalmente pessoas que estão começando agora, nesse mundo de Mega Ray, de técnicas de alongamentos. Então, realmente tem que reforçar. Se você deixar o seu cabelo molhado, dormir com ele molhado, ficar prendendo com ele molhado, sem ao menos dar tempo do cabelo secar por completo, com certeza o seu cabelo pode pegar morfo sim. Eu uso o Mega Ray há muitos anos, eu cresci utilizando o Mega Ray. Na época que eu utilizava, no tempo de escola, eu utilizava muito o Mega Trança. Então, desde lá, eu já vim tendo esses cuidados. Eu cresci sabendo realmente que é preciso lavar o cabelo e deixar secar totalmente. Porque eu sempre soube que se eu não fizesse isso, meu cabelo iria ficar cada vez mais fraco, poderia ficar com morfo sim, e eu poderia ter até algum tipo de doença no couro cabeludo. Então, isso é de uma forma geral. Se você que está aí me assistindo, acha que é só entrelaçamento, se você não cuidar, você poderá ter morfo no cabelo, então você está enganada. Qualquer técnica que você utilize de Mega Ray, ou uma trança embutida, ou seja o que for. Se você não cuidar do seu cabelo, utilizar box braid, seja o que for que você utilizar, se você não tiver o cuidado devido, seu cabelo pode morfar sim. Então, isso serve para qualquer técnica que você utilizar. Então, é muito importante você ter aquele cuidado devido com o seu cabelo, para que isso não aconteça. Comigo nunca aconteceu, com minhas clientes acredito que não, nunca soube. Mas, se isso já aconteceu com você, ou com alguma amiga sua, ou cliente, certamente pode ter certeza, né? Você deve ter na consciência que realmente foi por falta de cuidado. Realmente tem que fazer uma lavagem correta, e estar prestando atenção, né? Quando o cabelo está devidamente seco, para não deixar o cabelo úmido na hora de dormir. E assim o cabelo vai continuar o tempo todo úmido, não vai secar por completo, e claro, vai apodrecer os fios. E isso não é legal, não é isso que você quer para o seu cabelo. Então, quem usa técnicas de alongamento, tem que cuidar redobrado do cabelo. Tem que ter um cuidado redobrado, e dar uma maior atenção aos cabelos. Porque se você cuidar, realmente o seu cabelo não vai ter morfo, o seu cabelo vai ficar bonito. Então, basta ter um pouquinho de paciência, e fazer a lavagem no tempo correto, e deixar secar totalmente. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido esclarecer essa dúvida que muitas de vocês têm. Se tiverem mais dúvidas, não deixem de deixar aqui nos comentários, que eu estarei respondendo para vocês. Se gostou desse vídeo, clique em gostei, para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. Deixarei aqui minhas redes sociais para vocês estarem me seguindo. Inscreva-me no canal se você ainda não é inscrito, e acione o sininho para ficar por dentro de tudo. E não esquece de acessar o link que eu deixarei na descrição desse vídeo, que é o link do nosso curso MegaRé. Um curso bem bacana, feito para quem realmente quer aprender MegaRé, sem ao menos precisar sair de casa, e ainda ter todo o meu suporte. Então é isso, amores. Beijocas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.